Baixada Fluminense Porco do Mato era lindo Saímos de madrugada Pra ver se matava um bicho Na Baixada Fluminense Porco do Mato era lindo Ei, cumpadre França, vem porco aí Vem mesmo, comadre Eu vou soltar os cachorrinhos agora mesmo Ele vai lá em cima do morro daqui a pouco e vem Tá vendo? Tá lá em cima da serra Lá em cima, vem ele, comadre Ô, compadre França, para de atirar pra carregar de pingada Não tenho tempo, comadre Porco tá pulando muito de rei É verdade, é muito porco Vambora Vamos embora Frango da água só fui perereca Nas folhas do corpo cantava Descendo as margens do rio Saracura, desboa tinto a água Descendo as margens do rio Saracura, desboa tinto a água Ai, compadre França, você tem a final da Saracura É verdade Você vê que a Saracura tem a perna fina, né? Tem mesmo Mas tem moça aí que ainda perde pra Saracura Ah, perde Nós estamos em cima do tremedal, né? Em cima do tremedal Que bicheta, hein, compadre França Isso é sapo boi, comadre É Ah, já sei, perereca, né? Perereca Vamos embora, né? Vamos embora Ah, compadre França, uma garça, não é branquinha, né? É, garça, branca Mas é macho Ah, então é garção, comadre Vamos embora Capibara fora d'água Ali tava se enxugando Capibara fora d'água Ali tava se enxugando Por cima da ribanceira Macaco tava sobrando Por cima da ribanceira Macaco tava sobrando Ei, compadre França, uma cacada menonha O macaco sentado lá em cima da ribanceira Eita, mas ele já O macaco não tá sentado, não O que ele tá fazendo? Ele tá fazendo a necessidade dele, ué É? Também já matamos um bocado de vidro, né? Agora nós vamos embora Acumar, tem uma chuvinzinha aí Que é pro cavalinho Levar tão feliz Levar tão porcada Eita Mais alto um bocadinho Eita Vamos embora Eita Eita